Vai, Rafael, vamos ligar o limpador aí, velho. Não, é só tu, velho. Não, mas precisa me ajudar, velho. Não, 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 não. Falta aí, velho. Falta aí. Tu que vai comandar o limpador, velho. Vai. Falta aí. Liga aqui, eu venho comando. Vai aí, meus dois planos, só para o limpador.